Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Beiozinha em nove, boa tarde, nós estamos chegando hoje é segunda-feira, hoje é dia onze do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis. Agradecendo o carinho da sua audiência, você que está aí em sintonia conosco nos 560 kHz, nosso muito obrigado, uma feliz e abençoada semana. Assim como também você que, através do aplicativo, nos acompanha na NET Brasil, mundo afora, nosso muito obrigado também por sua audiência. Segunda-feira, abrindo aqui os nossos trabalhos em termos de Rádio Comunidade, programa que leva sempre, como sempre, né, informação e assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Hoje, como nós estamos na capital nacional do café, segundo o IBGE, nada mais justo que a gente falar também sobre cafeicultura, sobre agronegócio, né. Hoje recebo com muito prazer eles que representam a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, a nossa querida Espocacer, mais de duas décadas aqui na terrinha do café, né, atendendo cafeicultores não só do município de Patrocínio, mas da região do Cerrado Mineiro. Meio dia e dez, recebo com muito prazer ele que é agente de negócios, trader da Espocacer, Joel Souza Borges está conosco aqui. Ô, Joel, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, boa tarde a todo ouvinte da Difusora, e nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez, né, prestando atenção aos nossos cooperados, aos agricultores, produtores de café, que está num momento privilegiado, que é o momento da colheita, né, então nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Tá certo, Sabrina Caixeta, ela que cuida do relacionamento com o cooperado da cooperativa, também conosco aqui. Ô, Sabrina, seja bem-vinda ao Rádio Comunidade, prazer tê-la conosco, boa tarde. Boa tarde, Zé, muito obrigado. A gente é que agradece essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Tá certo. Hoje a gente começa falando sobre novidades, né, recentemente teve a eleição do Conselho de Administração da Cooperativa, da Espocacer, e Lázaro Ribeiro deixou o cargo, né, e o vice assumiu, o Ricardo Bartolo, é o novo presidente do Conselho de Administração da Espocacer, da Cooperativa, e como é que estão já os trabalhos implementados a partir dessa nova administração? É, na verdade, o Lázaro Ribeiro continua no Conselho Administrativo da Espocacer. O Sr. Ricardo Bartolo já foi presidente da cooperativa há muitos anos, logo assim que eu iniciei na cooperativa, em 2000 e até, acho que até 2005, mais ou menos, ele foi presidente da cooperativa. Depois ele saiu do Conselho, ele permaneceu no Conselho e saiu da presidência da cooperativa, né. E a cooperativa, nesse meio tempo que ele ficou fora da presidência, teve novas conquistas, né. É claro que a Espocacer, se a gente for olhar a trajetória da Espocacer, a Ana, ela vem crescendo, vem derrubando barreiras, né, e vem se desenvolvendo cada vez mais, tanto no volume de comercialização. Quando eu entrei na cooperativa, eu lembro que a gente comercializava por ano em torno aí de 100 milhões, quase 100 milhões de reais. Naquele momento já era isso para si. E hoje nós trabalhamos em cima de 500 milhões, acima de 500 milhões de reais por ano. Então, houve um crescimento muito grande. Nós recebíamos em torno aí de 300 mil sacas, e nosso volume para esse ano é em torno aí de 1 milhão e 300 mil sacas. Então, a Espocacer cresceu, assim, expressivamente. O interessante é que o Ricardo Bartolo chega numa nova fase, aonde nós estamos com um armazém novo, e um maquinário também novo, e como comentou o pessoal da Pinhalense, é o maior maquinário que eles já montaram, e olha que a Pinhalense está presente nos países da central, na América Central, não somente na América do Sul, mas como Peru, Colômbia, e Guatemala, os países das centrais também. Então, ou seja, se você for olhar a América do Sul e a América Central, o maquinário maior que eles já montaram até hoje é o da Espocacer, com possibilidade aí para trabalhar em torno de 10 mil sacas de café dia. Então, é um volume muito grande mesmo. E você teve a oportunidade de conhecer lá a nova estrutura, um armazém para 500 mil sacas de café, e também o novo maquinário, realmente é uma estrutura que impressiona. E não somente o pessoal que está fora do café, que acha que é grande, mas as pessoas que também vêm nos visitar também, traders, dealers, exportadores, realmente eles ficam abismados com o tamanho desse maquinário e a imponência que ele tem. Tá certo, inclusive até um local estratégico, né? Vocês já estão ali nas margens da BR-3000, assim, então quer dizer, para o pessoal que vai ter acesso ali, é bem tranquilo. A questão de estacionamento também, que é um caos que a gente tinha, em especial no espaço de vocês aqui, né? Sim, nós estamos aqui no Distrito Industrial, aqui em patrocínio, mas o Distrito Industrial hoje ele é muito movimentado, com muitas empresas e postos de combustível e tal. Então, naquele local onde nós estamos ali, acaba que no período de safra, nós temos também um armazém atrás da gente, que é o Zé Carlos Grossi. Então, ali tem um movimento muito grande de caminhões. E já estava ficando um pouco apertado. Foi interessante o Conselho Administrativo da Expo CACER ter procurado um local que ficasse fora da cidade, porém também numa área de Distrito Industrial. E a logística lá vai ser muito melhor para os produtores, porque eles podem trazer o café para o armazém sem precisar de passar por dentro da cidade. O patrocínio tem quase um anel viário, mesmo que não foi construído para isso, né? Mas acabou que com o tempo nós temos rodovias que circulam a cidade e que não precisa do produtor entrar dentro da cidade com café para levar até os armazéns da Expo CACER. Bom, inclusive você citava, tem espaço ali para a construção de um outro armazém e já está nos planos de vocês, né? Sim, é o projeto nosso construir ao lado do Maquinário Novo um outro armazém que comporta mais 500 mil sacas. Então nós teremos ali capacidade estática para um milhão de sacas de café armazenado. Vai dobrar. É claro que, por enquanto, vamos encher o que está lá pronto, tá? Vamos colocar o nosso maquinário em dia para trabalhar e a partir daí sim nós vamos construir a outra parte do maquinário. Creio que por mais uns 3, 4 anos para frente aí, nós vamos construir sim o restante do nosso projeto, que é um armazém para um milhão de sacas. Outra coisa interessante é o seguinte, é claro que no momento nós não utilizamos ferrovia para transportar os nossos cafés. Mas se no futuro nós tivermos que fazer isso, nós estamos ao lado. Então foi bem estratégico mesmo, o Conselho teve uma atitude interessante. Já foi pensando nisso também. Sim, em pegar um local, 11 hectares ali, que ficasse entre uma grande rodovia BR-365 e uma rede ferroviária. Agora, o Joel, falava que cafeicultores têm acesso ao Espocacer, não só aqui do perímetro de patrocínio, mas também da região do Cerrado Mineiro. E realmente tem, vem produtores de outros rincões também associar-se à Espocacer? Sim, a Espocacer é uma cooperativa que está no Cerrado há 23 anos e desde o início ela tem essa característica. Não é uma coisa assim muito municipal, é regional. Não dá bem fronteiras. Sim, nós temos cooperados desde a região de Buritizeiro, ali próximo ao Rio São Francisco. Vamos também até a Campos Altos, talvez um pouco para frente. E a gente circula indo até Araguaria, divisa de Goiás ali também. Nós temos cooperados também nessa região. Ou seja, toda a região do Cerrado Mineiro nós temos cooperados. Hoje mesmo nós estávamos conversando com um produtor nosso, na Espocacer, e ele traz café para a gente de Campos Altos. E é um volume expressivo. É interessante, produtores que são de regiões de fora, que fazem parte do nosso Conselho Administrativo. Patos de Minas, Varjão, nós temos produtores que fazem parte do nosso Conselho. Ou seja, é uma gestão descentralizada, onde os produtores que são cooperados nossos, que querem fazer parte desse Conselho de Administração, têm a oportunidade. Agora, no caso, o produtor que já é associado, ele já automaticamente entrega café ali para vocês, como é que funciona isso? Ou ele ainda tem que comunicar, olha, eu quero passar o meu café para a Espocacer e tal. Como é que funciona essa situação? Na verdade, a Espocacer é cooperativa e também armazém gerais. Em armazém gerais, qualquer produtor de café, independente de ser cooperado ou não da Espocacer, ele tem a possibilidade de depositar o café. É somente ir lá, emitir a nota fiscal e fazer a entrega do café. E uma coisa, Antônio, interessante, é que o produtor pode acompanhar da casa dele, via internet, qual é o lote, qual é o corredor, a quadra, a localização estática do café dele. Dentro do armazém? Dentro do armazém. Então, ele acompanha da casa dele. A Espocacer disponibiliza esse programa? Disponibiliza no site, na intranet da Espocacer. Ele também vai acompanhar a bebida, a classificação, o teor de umidade. Então, ou seja, ele tem um histórico completo do café dele. Porque a Espocacer, ela se diferencia de outras cooperativas justamente em função disso. Ali, o café seu, ele é único, seja bom ou seja ruim, ele não é misturado com outros cafés de outros produtores. Isso acontece em outros locais por aí. Isso acontece em outras cooperativas, são políticas de outras cooperativas. Na Espocacer, não. O café, se você leva num caminhão dois, três tipos de café, serão dois, três lotes diferenciados que você vai estar, que nós estaremos recebendo. Com bebida separada, com a classificação separada, com tudo separado, pertinente àquele lote de café. Agora, no caso do Sabino, você que cuida da questão do relacionamento e tal, já eu falava aí as delimitações, a área de atuação da Espocacer, o produtor que, porventura, ele não hoje trabalha diretamente com a Espocacer, como é que funciona esse contato, você que cuida do relacionamento, como é que funciona? Bom, assim como o Joel já disse, a cooperativa não atende somente cooperados. A gente está lá para atender todos os produtores rurais, né, que estejam aqui na região de patrocínio ou fora daqui. Quem quiser, porventura, guardar o seu café na Espocacer, conosco, basta estar nos procurando lá, levando a documentação pessoal, né, no caso de identidade, CPF e o cartão de produtor rural. É um cadastro bem simples, bem fácil, a gente faz na hora, então, para estar facilitando a vida, né, dos produtores rurais. A gente vê e percebe que, às vezes, as pessoas acham que somente cooperados podem trabalhar conosco lá, né, estar armazenando, fazendo negócios, mas não é. A cooperativa, ela é aberta a toda a população patrocinense, né, que esteja, as comunidades que estejam fora de patrocínio, enfim, a gente está aberto e esperando todo mundo lá para trazer o seu café. Agora, o Joel, como é que funciona? O cooperado da Espocacer, ele tem um diferencial de preços, na política de preços, como é que funciona isso? Até para que o produtor entenda. Sim, com certeza. A cooperativa foi feita para o cooperado. Por mais que nós estamos cada vez mais crescendo as nossas capacidades de armazenagem e de rebenefício, mas o produtor cooperado, ele é o dono da cooperativa. Então, hoje, nós temos mais de 500 cooperados associados à Espocacer, e para essas pessoas, sim, tem um preço diferenciado, sim. Em torno aí de 15%, talvez até um pouco mais em alguns tipos de serviço, o produtor pagará menos do que o não associado. É mais uma oportunidade para que quem não está ainda possa se associar. Sim. E uma outra coisa interessante também é que no Cerrado, na região do Cerrado, é quase que cultural já o produtor fazer vendas de café futuro. Ou seja, ele já está vendendo já a safra de 2017, está colhendo 2016 e vendendo a safra de 2017. Para os nossos cooperados também, nós procuramos fazer um preço diferenciado para que ele possa ter uma rentabilidade melhor. Afinal de contas, é o negócio dele, a empresa é do cooperado. Então, nós trabalhamos em função disso, de agregar valor ao negócio do nosso cooperado. Bom, para aquele que ainda não trabalhou com os armazéns da Espocacer, agora com essa nova roupagem, com esse novo armazém, há uma delimitação de quantidade por produtor, quantidade mínima para ele entrar, para armazenar o seu café? Não. De duas, três, cinco, dez sacas, há produtores que já nos trouxeram já nessa safra, mais de 16 mil sacas de café. Então, nós já temos produtores já nessa safra, já colheu mais de 16 mil sacas de café e que já estão armazenados nos armazéns da Espocacer. Uma coisa interessante é o seguinte, é que eu sempre friso isso, é na qualidade dos serviços prestados pela cooperativa. Os armazéns são os de melhores qualidades, com controle de umidade relativo do ar, o produtor tem a garantia do peso de entrada, o café mantendo a mesma umidade. Então, ou seja, é uma transparência bem grande para que o produtor possa ficar tranquilo, porque acaba que o café, ele faz parte da família do cafeicultor, né? É verdade. Então, ele cuida bem disso aí, como se estivesse cuidando de um filho, fazer qualidade. Então, ou seja, procurar um local para armazenar o café, de que seja também um local de alto nível, de alta qualidade, e isso é importante para ele, porque o produtor, às vezes, não vende o café de uma vez só. Ele vai vender escalonagem várias vezes durante o ano. Assim que ele vai conseguindo melhores médias de preço, ele vai vendendo a sua safra. Então, é importante que o café esteja bem armazenado para que ele possa manter as mesmas características da colheita. Ou seja, manter um café de qualidade, com uma umidade relativa boa. Então, isso é importante para o produtor também se preocupar com isso. E é uma coisa que nem todos se atêm, né? Ah, não, vou deixar lá na cooperativa. Ah, qualquer armazém serve. Não, às vezes tem armazém que está goteirando, armazém que não tem controle de umidade, armazém que não tem... tem uma luminosidade muito alta. E o nosso armazém, não. O nosso armazém, nós temos uma engenheira de produção para acompanhar tudo isso, um pessoal treinado em relação à qualidade dos serviços. Então, isso é importante. São armazéns certificados, certificados tanto BMF quanto as certificações também de sustentabilidade, né? Como a Renforce, a UTZ. Somos também credenciados Fairtrade. Então, isso faz a diferença nos nossos armazéns. Então, um exportador, ele faz questão de comprar dessa cadeia de custódia cafés que vão dar para ele uma rastreabilidade desde a colheita até a torrefação no exterior. Então, isso é importante para o Expo Cacer estar fazendo isso, crescendo cada vez mais nesse mercado, para que possamos atender não somente o nosso cooperado, mas o cafeicultor da nossa região de um modo geral. No caso da entrega, Joel, que orientar o produtor que vai fazer a entrega para os armazéns de vocês? De que forma conduzi-lo até lá? Ele simplesmente tem que fazer a nota fiscal de depósito. Então, ele pode ligar no departamento fiscal da Expo Cacer, falar com a Jéssica ou com outros funcionários do nosso departamento fiscal. Ele vai emitir uma nota fiscal de remessa para depósito. A partir daí, é somente entregar o café e os outros trabalhos para a nossa conta. Tá certo, mas eu digo assim, na questão do material levado a granel, ensacado, de que forma? Seu Antônio, ele pode levar do jeito que for conveniente. A gente sabe que tem produtor e produtor. Sim, está crescendo muito os produtores estarem embegando o seu café para fazer o transporte. É muito mais viável do que ter que levar chapa para a fazenda, ter que se despender de sacaria. Então, é tudo muito mais fácil hoje, se for em bag ou em agranel. Então, o produtor pode levar para a gente ensacado, bag ou agranel. Lembrando que, se for agranel, ele vai entregar somente no armazém da BR-365, na nova unidade da Expo Cacer. As outras não recebem. Aqui na cidade, nós não recebemos café agranel mais, somente no novo armazém. Agora, em big bag ou em sacaria, recebemos aqui na cidade. Ah, mas eu quero entregar em big bag no novo armazém. Pode levar também. Então, no novo armazém, big bag ou agranel, novo armazém. Se for sacaria, somente aqui no armazém da cidade. E dúvida também pode manter um contato com você, não é Sabrina? Sim, qualquer dúvida pode estar ligando para a gente. E, só complementando a fala do Joel, o novo armazém, unidade 2, ela conta com uma estrutura para os motoristas. O que acontece? Nessa época de safra, a movimentação é grande. Então, nós vamos ter lá um cantinho para eles esperarem. E, sem falar na segurança, né, Joel? Que a segurança foi bem reforçada. Eles estão fazendo os últimos testes, essa semana, já para a gente estar começando a receber esse café dos produtores da região. Então, lá. Bom, aquele produtor tem um hábito, de repente, deixar ali, não, eu tenho um barracão aqui na minha fazenda, vou deixar aqui. Tem o perigo também, né, Joel? Nós estamos em uma região que é visada por pessoas que estão, de certa forma, má-intencionadas, né? Sim, e o preço do café está atrativo, né? Sem dúvida. Então, ou seja, é importante. E outra coisa interessante, que é esse Pucacé, tanto para os cooperados, quanto para não cooperado, nós também fazemos o seguro de carga. Ou seja, ele vai lá, ele vai passar o nome do motorista, ele vai passar o cadastro da empresa que está fazendo esse transporte para ele, e nós conseguimos assegurar a sua carga da fazenda até o armazém. Então, ele não precisa ter problema, fica tranquilo. E é um preço muito pequeno, que vai agregar bastante, e ninguém quer correr o risco. Então, às vezes, o seguro morreu de velho, né, Zé Antônio? Então, ou seja, é importante. E já tivemos muitas situações aqui no município, né? Sim, sim. Então, ou seja, é uma das ferramentas, das várias ferramentas, que a ExpoCacé disponibiliza para o seu cooperado. Então, hoje, ser um cooperado da ExpoCacé é interessante por vários motivos que ele tem para agregar valor ao negócio dele. Tá certo. Bom, quem tiver dúvidas, então, pode manter um contato. Qual que é o telefone, Sabrina, para o pessoal manter contato e tirar dúvidas? Bom, nosso telefone lá é o 3839-9300. 3839? 3939-9300. Esse horário de atendimento é só comercial ou se precisar um pouquinho mais tarde tem gente lá? Na verdade, começa às 7 horas da manhã. A partir desse período agora, o departamento comercial tem sempre funcionários de 7 da manhã às 19 horas. Sem horário para almoço, entendeu? É claro que a gente faz intercalo o horário de almoço, né? Mas de 7 da manhã às 19 horas você vai encontrar gente na ExpoCacé para te atender, para tirar a umidade, para classificar o seu café, para degustar o seu café. E mais do que nunca, uma vez que você vai lá na ExpoCacé, você vai começar a desenvolver um relacionamento que você não vai querer sair de lá mais. A turma é boa, tá? O tanto do departamento comercial, departamento de sustentabilidade, pessoal que tira nota. O produtor tem que entender o seguinte, lá é a casa dele. E lá nós fazemos questão de tratar bem o nosso produtor, o nosso cooperado, porque ali, na casa dele, ele tem que ser bem tratado. Então, o que precisar, nós estamos à disposição desse horário que eu te falei. E é muito raro, muito... Isso por enquanto, mas na frente pode aumentar ainda esse horário. É, é muito comum você chegar nesse período de safra na ExpoCacé, e nós estarmos lá depois das 20 horas também. Então, ou seja, é uma correria gostosa. A gente sabe que esse período agora é de 3, 4 meses, Então, o produtor precisa de ter uma informação a tempo e a hora, para saber se ele liga um lote com o outro ou não, para saber se a umidade já está no ponto de limpar o café, de mandar a máquina ambulante limpar o café. E depois a gente pode falar até sobre um assunto diferente, sobre a qualidade, tá? Bacana, com a logividade. Quando a gente fala sobre máquina de ambulante, quando a gente fala sobre umidade de café, é importante o produtor estar atento a isso aí. E nós temos um departamento na ExpoCacé, justamente sobre qualidade, para transferir essas informações para o produtor, para que ele possa agregar valor. É claro que o café está de preço bom, o produtor às vezes não liga muito, mas é importante ele estar fazendo um café de qualidade e agregando valor ao seu negócio. Tá certo. Bom, falamos do presidente, mas superintendente. ExpoCacé está com um superintendente novo, né? Simão Pedro de Lema, o que dizer do novo companheiro? É, na verdade ele é novo superintendente, mas na cadeia do café o Simão já está, eu acho que ele tem a minha idade de café. É porque eu sou muito novo, Sabrina. Que ele não ouça, tudo bem, mas vamos seguir. O Simão já é muito conhecido, ele é uma figurinha que todo mundo conhece aqui no Cerrado. Trabalhou muitos anos na Cotia, tem um currículo espetacular, trabalhou muito tempo com o José Carlos Grossi, trabalhou também na ExpoCacé, na época que era Cocacer, então ele conhece o sistema. E ele está lá conosco hoje, agregando muito, tem muito conhecimento, transfere para a gente muita confiança, para os produtores também. E eu creio que às vezes, eu creio, eu tenho certeza, que é importante ter algumas mudanças em relação à gestão. E o Simão tem uma gestão um pouco mais diferenciada, ele é arrojado, então assim, isso é muito importante para a gente, transmite muita confiança, tanto para os cooperados, quanto para nossos funcionários também. A ExpoCacé cresceu muito também, na gestão anterior do Sérgio Dornelas, que hoje também está muito bem colocada no mercado de trabalho, também tem muito conhecimento. Mas é bom ter sempre, é como prefeito, né? De vez em quando é bom ter uma mudança para que possa olhar um outro lado, que às vezes a gente precisava de crescer, que a gente precisava de se estabilizar um pouco mais. E o Simão veio com a força total, com garra, e nós estamos juntos lá. E para os produtores que não conhecem, a sala dele está à disposição, porta aberta. Dependendo da sala, na rua, em qualquer canto. Independente, o Simão é bem transparente, o jeito dele. Então, assim, eu não conhecia trabalhando com ele, mas nesses dois meses aqui, eu vi que a gente é uma pessoa que a gente pode contar no momento que a gente precisar. Bacana. Sabrina, muito obrigado por ter estado aqui. Volte mais vezes. A gente que agradece a oportunidade, Zé. Mais uma vez, muito obrigada. Tá certo, Joel. Mais uma vez, obrigado. Volte sempre. Zé, nós agradecemos. E a ExpoCacé está aberta, não somente para eles, mas para vocês também. Bacana. Um abraço. Tá certo. Meio dia e trinta e um. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço. Amanhã, meio dia e sete, volta para mais uma edição do Rádio Comunidade. Boa tarde.